Qual o melhor protetor solar pra pele madura? É uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, lá no Instagram também. Então eu resolvi fazer uma lista, né, que vocês adoram as listas. Então confiram a minha lista com os melhores protetores solares pra pele madura que eu já testei. Logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. Resenhas de produtos e também essas listas que eu sei que vocês adoram. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, aqui no canal, no blog é Thaís, qual o melhor protetor solar pra pele madura? Então eu resolvi fazer uma lista com a minha experiência, dos protetores que eu já testei e aqueles que são mais adequados pro nosso tipo de pele. Gente, falar de proteção solar é uma coisa muito importante. Esses dias eu fiz um vídeo falando que se você não puder gastar dinheiro nenhum, com nenhum tipo de creme, que a condição financeira tá apertada, o único que você não pode abrir mão é o protetor solar. Sim, ele é o melhor anti-idade que existe, mesmo se você não usar nenhum outro creme e você usar o protetor solar, você já vai ter uma série de benefícios além da proteção do sol, raios UVA e UVB. Porque esses raios, eles causam envelhecimento precoce, manchas na pele, as rugas começam muito mais cedo se você não usa esse tipo de proteção. Além do que, os protetores solares hoje em dia, eles vêm carregados de muita tecnologia que também vão trazer benefícios extras pra nossa pele. Esse é um top listas pra pele madura. Ai Thaís, com quantos anos começa a ter pele madura? Gente, na verdade não tem uma idade muito definida, vai muito da característica da pele, mas é mais ou menos ali por volta dos 40 anos. A pele começa a apresentar algumas diferenças, peles que eram muito oleosas costumam diminuir a oleosidade. Peles mistas também tem essa tendência, foi o que aconteceu comigo, minha pele era mista com a zona T oleosa e depois dos 40 isso foi modificando bastante. Começam a aparecer os primeiros sinais de idade, linhas de expressão, ruguinhas. Muitas vezes a pele realmente começa a ficar mais seca, porque com o passar do tempo cai produção de colágeno, cai produção de ácido hialurônico, cai produção de tudo, né? Então esses são os sinais pra gente ver se a nossa pele já está madura. E esse vídeo foi feito especialmente pra vocês, que assim como eu, também tem pele madura e querem investir aí nos melhores cremes, nos melhores protetores solares pra sua pele. Nessa lista, eu trouxe 7 produtos que eu já testei, que eu já usei ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, e eu trouxe produtos aqui, que vão de preços mais acessíveis, a partir de 30 e poucos reais, até produtos que vão na faixa de quase 100 reais. E esses preços variam muito, tanto pela embalagem, quanto pela marca, que a gente sabe que paga pela marca, e também pela tecnologia que essas marcas costumam oferecer. Quanto mais tecnológico o produto, mais caro também. Então vamos começar essa lista sem enrolação. Um dos primeiros protetores solares anti-idade, que eu testei, já tem bastante tempo, eu já usei, minha mãe também, eu usava pra ir pra praia, é o Solar Expertise Anti-Rugas da L'Oreal. Esse produto, ele vem numa embalagem com 50 gramas, e já na embalagem, a gente já sabe que ele é um produto voltado pra pele madura, porque ele fala aqui ó, anti-rugas, ação, anti-rugas com ativo hialurônico, significa que ele tem ácido hialurônico na fórmula, isso é muito benéfico pra gente que tem pele madura. Ele tem uma textura creme, fator de proteção 60 e proteção UVA e UVB. Ele diz aqui ainda que ele é resistente à água, e claro, se ele tem ácido hialurônico, ele vai promover uma hidratação na pele. Vou mostrar pra vocês. Ó, ele tem uma textura creme, eu pus bem pouquinho, porque eu passei só na mão. O cheiro é bem fraquinho, mas ele tem um cheirinho levemente de protetor, e quando a gente passa, ó, ele não deixa aquele rácido branco não, tá? É uma textura bem agradável, bem gostosinho na pele, e ele está aí na faixa de R$ 37,99. É um preço bem interessante pra um protetor solar que tem esse fator alto, né, fator 60, e também que traz uma tecnologia que é o ácido hialurônico na fórmula, que vai ajudar a hidratação da pele. O segundo protetor solar dessa minha listinha é um que tem resenha aqui no canal, que é o Renew Solar Advance da Avon. Ele diz aqui que ele tem uma função mate anti-oleosidade e também anti-idade, ó. Já na embalagem a gente tem essas informações. Tem uma tecnologia Repair Shield, né, que dentro da caixinha eles explicam o que é isso, um fator de proteção 50. Uma coisa que eu não gostei nessa embalagem é que aqui você não acha quantas gramas que vem. Aqui na embalagem não tem, aí eu até anotei aqui, ó, são 50 gramas o produto. Na minha resenha, pra quem assistiu, vocês se lembram que eu aprovei, é um ótimo produto. Ele só não tem esse efeito mate. Eu não sei o que a Avon chama de efeito mate, mas a gente espera um efeito opaco na pele. E não é bem assim que ele se comporta. Olha aqui, ó, ele tem uma textura. É um gel creme também, ó, que some rapidinho, ó, não fica branco não. Tem um cheirinho um pouco mais forte do que o anterior, da L'Oreal. Mas ele absorve realmente muito rápido, muito bem. Não deixa um efeito oleoso, mas também não tem efeito mate. Ele fica com esse viço, tá, esse brilhozinho aqui. Pra mim isso é viço. E pra pele madura isso pra mim é um benefício. Então eu gosto bastante dele. Tem muita gente que no vídeo elogiou o produto. E algumas pessoas de pele oleosa que não gostam desse brilhinho aqui acabam não gostando tanto. Então é uma questão de você identificar qual sensorial que te agrada mais. Esse produto, ele está na faixa de R$34,90 quando entra em promoção. Mas o preço regular é R$44,90. Nessa embalagem de 50 gramas. E é um excelente produto que também tem ingredientes. Essa tecnologia Repair Shield é justamente a hidratação que ele entrega na pele. Que vai ajudar a suavizar linhas também. Ele é não oleoso e ele fala o quê? Eu falei que é um gel creme, mas eles chamam isso de loção. É, fica entre um e outro e tem uma rápida absorção. E é bem interessante, gostei bastante. O número 3 dessa lista é o Ideal Soleil, super famoso. Os dermatologistas adoram indicar essa linha de protetor da Vichy. E esse aqui é o Ideal Soleil anti-idade. Então aqui ele também já fala que é anti-idade. Então significa que ele é bom pra pele madura, tá? Ele tem um FPS 50. E aqui na embalagem ele já diz que tem toque seco, antioxidante, revigorante. E ele vem numa textura gel creme. Que vai ajudar a suavizar linhas de expressão, aumentar a firmeza e a luminosidade da pele. A embalagem vem com 40 gramas. E esse fator antioxidante se deve à tecnologia dos componentes da fórmula que tem. Vitamina E e um frutinho da Amazônia chamado Camu Camu, que é rico em vitamina C. Todos esses dois, tanto a vitamina E quanto a vitamina C, são poderosos antioxidantes que ajudam a proteger contra os radicais livres que causam o envelhecimento precoce. Além disso, ele também conta com alfa-hidroxiácidos e polifenóis na fórmula. Está custando na faixa de R$ 89,99. Então vamos conferir aqui. Ó, coloquei um pouquinho. Tem um cheirinho também de protetor, mas não é um cheiro muito forte que com o tempo vai sair. E olha como ele absorve bem. Ele também não deixa aquele rastro branco não, tá? Ele é bem agradável e como ele tem esses ingredientes antioxidantes, vai deixar uma boa hidratação na pele. E aqui ele diz toque seco. Com o tempo ele vai ficar mais sequinho mesmo, mas ele não fica opaco, tá? Ele deixa esse leve viçozinho aqui na pele. Lembrando que eu testo aqui na mão, gente, porque eu já tô preparada, não dá pra ficar põe, tira, põe, tira, protetor solar, tá? É só pra mostrar a textura pra vocês e como ele absorve bem na pele. O número 4 da minha lista, eu conheci recentemente, que é a nova linha da Minessol, que é agora da Neustrata. E é o Unify. É um gel creme, que tem fator de proteção 80. Vem nessa embalagem com 40 gramas. E me surpreendeu muito positivamente. É um produto mais tecnológico, é um produto mais caro, mas que deixa uma sensação muito agradável. Promete clarear e prevenir manchas, uniformizar o tom da pele, combater rugas. Ele é indicado principalmente pra pele normal à mista. E a pele madura muitas vezes está dentro dessa categoria de normal à mista, de normal à seca. Ele contém aqui o ingrediente total soia, que é um derivado da soja, que tem propriedades clareadoras. Então isso vai maximizar o efeito clareador do protetor. Também tem uma fórmula oil free, toque seco, sem fragrância e rápida absorção. Então vamos ver ele aqui na pele. Então ele fala que é um gel creme, ó. Realmente. Gente, ele fala que é sem fragrância, mas tem um fundinho, mas é um cheirinho de hidratante. Não é aquele cheiro de protetor solar forte, não. A sensação, a textura dele, o sensorial dele é muito agradável. Ele fica com um toque seco. Você passa aqui, daqui dois minutinhos está bem sequinho e você sente realmente a pele protegida e hidratada. Então lembrando que todos esses protetores que eu trouxe nessa lista, eles têm essa função de trazer, além da proteção, uma hidratação pra ajudar essa pele madura a ficar mais bonita e mais viçosa. Então esse protetor, ele tá aqui na faixa entre R$88,00 e R$98,00. Vai depender se você encontrar uma promoção pra estar comprando. O número 5 da minha lista também é da Minessol. E é a versão antioxidante. Ele vem num FPS 99, também na embalagem de 40 gramas e com uma textura fluida. Ele tem esse complexo antioxidante, por isso o nome, né? Que contém aí vitamina E, óleo de semente de uva e Fever Fill, que é uma plantinha que tem uma ação de proteger contra agressões externas. Então olha aqui. Fluido, coloquei uma gotinha, ó. Bem fluidozinho mesmo. Praticamente o mesmo aroma do outro, mesma fragrância, mas é uma fragrância que some. Olha, ele também não deixa aquele rastro branco. E é muito agradável. Muito agradável o toque dele. Essa fórmula também promete proteger contra os radicais livres, né? Até porque ele tem esse triplo complexo antioxidante. Então vai proteger contra os radicais livres. E o preço dele varia de R$89,00 a R$99,00. O próximo protetor dessa lista, eu prometi resenha. Ainda vou trazer a resenha completa dele aqui pra vocês. Mas como eu sei que é uma resenha que vai dar muita polêmica pra quem usava a versão anterior, a formulação anterior. E eu não usei. Não conheço a formulação anterior. Eu recebi esse aqui da Isdyn. E por que que eu tô indicando ele como um bom protetor pra pele madura? Por conta dos componentes, porque ele contém ácido hialurônico na fórmula. Porque ele tem um fator de alta hidratação. Que ajuda muito, né? A pele madura a se manter aí mais bonita e mais jovem ao longo do tempo. Então essa aqui é a nova versão do Fusion Water da Isdyn. Ele aqui, ele promete não irritar os olhos. Tem gente reclamando que arde os olhos. No meu não aconteceu. E eu tenho olhos sensíveis. As pessoas dizem que quem tem olho claro costuma ser mais sensível. E geralmente eu tenho esse problema mesmo. Até hoje não tive problema de ardência nos olhos. Ele tem aqui um controle de oleosidade. Minha pele não é super oleosa. Minha pele é normal. De normal a seca. Então não tenho esse problema. Ele é um fluido gel. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Tem uma tecnologia Wet Skin. Que significa se você tiver transpirando. Ou se tiver entrado na piscina. Você não precisa secar pra passar o protetor. Você pode passar na pele molhada sim. Ele tem uma textura ultra leve. Rápida absorção. Ele tem esse fator de hidratação. Porque ele contém ácido hialurônico na fórmula. Ele é resistente à água. E além do ácido hialurônico. Contém também a lantoína. Que é um ingrediente calmante. E a vitamina E. Que é também um antioxidante. Ele vem nessa embalagem aqui. Com 50 ml. Fator de proteção 60. E olha. Ele é fluido gente. Dá pra pingar gotas. Se você quiser. Muito fluido mesmo. A absorção é bem bacana. O cheiro é quase nada. Lembra muito o cheiro dos produtos da Neostrata. E aqui. Com relação a toque seco. Dizem que o anterior ficava bem opaco. Bem sequinho. Esse aqui realmente deixa um vício na pele. Acho que tudo que tem o ácido hialurônico. Vai deixar esse vício na pele. Não vai ficar completamente opaco. Mas eu gostei. Na minha pele reagiu super bem. Com os produtos. Inclusive eu usei ele hoje. Por baixo dessa maquiagem. E vocês podem ver aqui. Que não tem problema nenhum. Não tá esfarelando. Nem nada disso. Gente. Mas isso é a minha experiência. Não é um protetor barato. Ele custa aí. Essa embalagem de 50 ml. Na faixa de 93, 94 reais. Mas tem toda essa tecnologia. E eu gostei dele bastante na pele. E o último dessa lista. Desse top 7. De protetor de solares. O meu queridinho. O amor da minha vida. Que não adianta. Eu uso todos esses. Gosto de todos esses. Mas o que eu mais amo. Continua sendo. O Biore Aqua Rich. Que desde o ano passado. É o meu protetor da vida. Já comprei várias vezes. Nunca recebi nada da Biore. Eu vou lá na farmácia. As pessoas me perguntam muito onde comprar. Eu compro na Drogazil. Aqui na minha cidade. E tem na internet também. Na Drogazil da internet. Também a Drogazil nunca me deu nada. Eu estou apenas contando onde eu compro. A última vez eu paguei 62, 64 reais. Hoje ele está aí na faixa. Olhei na internet. Hoje 67, 68 reais. Ele vem na embalagem com 50 gramas. Que é outro. Ele é um produto japonês. E aqui também não está escrito lugar nenhum 50 gramas. Mas se não me engano no card que vem junto com ele. Vem escrito. Ele tem um fator de proteção 50. Tem uma textura muito, muito leve. É um gelzinho. Que entra na pele rapidamente. E dá uma super hidratação. Vamos ver se ainda tem um restinho aqui. Que eu guardei para fazer para vocês. Ah, achei um pouquinho aqui. Olha, é um gelzinho. Que tem um cheirinho super agradável. Mas é suave. E some com o tempo. Aqui no canal também tem resenha. Vou deixar aqui para vocês. A resenha dele. Ele é enriquecido com ácido hialurônico na fórmula. E também conta com extrato de geleia real. Que vai conferir esse vício, luminosidade. E vai ajudar a proteger aí. Com uma hidratação superior. Deixando a pele mais firme. Mais bonita e protegida ao longo do dia. É resistente a água e a transpiração. Esse aqui é o meu queridinho. Mas qualquer um desses aqui. Vai ajudar muito na proteção da sua pele. E aí fica aquela do. Taís, mas qual o melhor? Todos esses são excelentes. Todos esses entregam um produto de alta qualidade. A questão é. Como você vai escolher? Você vai ter que testar um pouquinho na sua pele. Para ver qual sensorial que te agrada mais. Cosmético tem muito disso. Às vezes o que eu acho maravilhoso. Você não gosta tanto daquele tipo de sensorial. Então você vai ter que testar. O principal é que você escolha um protetor solar. Para chamar de seu. E jamais saia de casa. Nem fique em casa sem ele. Porque a gente tem que usar protetor solar em casa sim. Mesmo em dia frio. Mesmo em dia nublado. Porque nós temos as luzes. Nós temos os raios. O VA e o VB. Que a gente não está enxergando. Mas eles estão aí incidindo. E vai oxidar a sua pele. Vai causar manchas. O envelhecimento. Vai reagir com radicais livres. E é tudo isso aí que vai causar envelhecimento. E aí você já usou algum desses protetores solares. Ou você tem um outro. Que talvez eu ainda não testei. Que você acha que é perfeito para a pele madura. Me conta aqui embaixo. Qual a sua experiência. Se você ainda está buscando aquele protetor. Que vai dar certo para você. Ou se você já encontrou. Me conta aqui. Qual é o seu protetor solar da vida. Chegou até aqui. E ainda não está inscrito nesse canal. Por favor. Se inscreve agora. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga. Com a sua filha. Com a sua irmã. Com a sua mãe. Que é assim que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.